Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Toyota Etio Sedan 2020 e o Ford K Sedan 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Toyota Etio Sedan 2020 chega nas versões X manual, X automático, X plus manual e X plus automático. E pode ser comprado nas cores branco polar, vermelho, preto infinito, cinza, prata lua ou branco perolizado. O Ford K Sedan 2020 chega nas versões SE, SE Plus, SEL e Titanium. E pode ser comprado nas cores preto ebony, vermelho apuador, branco ártico, cinza Moscou, cinza companhagem ou prata Dublin. O Toyota Etio Sedan 2020 chega com motor 1.5 com 107 cavalos de potência com etanol e 102 com gasolina. Este motor tem 14,7 kgfm de torque com etanol e 14,3 com gasolina. Faz, em média, 8,4 km por litro na cidade com etanol e 10,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,2 km por litro na cidade e 14,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora. O Ford K Sedan 2020 chega com duas opções de motores, o 1.0 e o 1.5. Os dois motores são de três cilindros. Este motor 1.0 tem 85 cavalos de potência com etanol e 80 com gasolina. Tem 10,7 kgfm de torque com etanol e 10,2 com gasolina. Faz, em média, 9,2 km por litro na cidade com etanol e 10,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,4 km por litro na cidade e 15,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 15 segundos e tem uma velocidade máxima de 166 km por hora. Já o motor 1.5 tem 136 cavalos de potência com etanol e 128 com gasolina. Tem 16,1 kgfm de torque com etanol e 15,6 com gasolina. Faz, em média, 7,8 km por litro na cidade com etanol e 10,1 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11 km por litro na cidade e 14,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 181 km por hora. As medidas do Toyota Etio Sedan 2020 são Comprimento 4,36 metros Entre eixos 2,55 metros Altura 1,51 metros Largura 1,69 metros Tem um tanque de combustível para 45 litros E a capacidade do porta-malas é de 562 litros Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas Direção eletroassistida progressiva Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades Ou uma automática de 4 velocidades As medidas do Ford Ka Sedan 2020 são Comprimento 4,27 metros Entre eixos 2,49 metros Largura 1,69 metros Altura 1,52 metros Tem um tanque de combustível para 51 litros E a capacidade do porta-malas é de 445 litros Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas Direção elétrica Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades Ou uma automática de 6 velocidades Principais itens de série do Toyota Etios Sedan 2020 Versão X Plus automática são Abertura interna do porta-malas Abertura interna do tanque de combustível Acabamento dos bancos em tecido Ajuste de altura do banco do motorista manual Ajuste de altura do volante manual Ar-condicionado integrado frio e quente manual com filtro de pólen Banco traseiro rebatível somente em custo Chave com comando de abertura e fechamento das portas Computador de bordo Controle de velocidade de cruzeiro Console central com porta-copos Encosto de cabeça para todos os ocupantes Para-sol com espelho para motorista e passageiro Material anti-ruído no interior do capu Vidros elétricos dianteiros e traseiros e trava elétrica Dois alto-falantes e dois tweeter Sistema de áudio Toyota Player CD MP3 USB e Bluetooth Acabamento interno das portas em tecido Acabamento preto na coluna central Acabamento do painel de instrumento em black piano Maçanetas externas na cor do veículo Maçanetas internas cromadas Máscara negra nos faróis Lanternas dianteiras com luz de posicionamento Painel de instrumento digital Para-choques na cor do veículo Volante com acabamento em preto fosco Difusores de ar com acabamento cromado Descansa braço no assento do motorista Controle de áudio e computador de bordo no volante Vidros verdes Airbags duplo para motorista e passageiro Controle de estabilidade e de tração Assistente de subida em rampa Aviso sonoro para portas abertas Faróis acesos Cintos de segurança motorista e passageiro Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes Isofix Desembaçador do vidro traseiro Farol de neblina dianteiro Freios ABS e EBD Imobilizador eletrônico do motor Blacklight E sistema de alarme perimétrico Os principais itens de série Do Ford K2020 Versão Titânio São Capa dos retrovisores externos na cor do veículo Faróis com acabamento cromado Maçanetas externas na cor do veículo Para-choques na cor do veículo Lanterna traseira fumê Ajuste de altura do banco do motorista Ajuste de altura do volante Apoio de cabeça para todos os ocupantes Com regulagem de altura aquecedor Aviso de portas abertas Aviso de faróis acesos Banco traseiro rebatível Bolsa porta revista Atrás do banco do passageiro Desembaçador do vidro traseiro Iluminação do porta-malas Luz de cortesia dianteira com temporizador Maçanetas externas na cor preta Malduras das saídas de ar cromado Parasol do motorista e do passageiro Com espelho de cortesia Tomada de 12 volts Porta-copos Porta-garrafa Porta-malas com abertura elétrico Vidros elétrico do motorista Com sistema de abertura Fechamento por um toque Vidros elétricos dianteiros e traseiro Ar-condicionado Bancos com revestimento prêmio Acendimento automático da luz de emergência Após treinagem brusca Alça de segurança Uma dianteira Alerta de manutenção programada Barra de proteção laterais Cinto de segurança dianteiros com ajuste de altura Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes Farol com temporizador Farol de neblina dianteiro Freios ABS com EBD Isofix Backlight Sistema Ford antifurto Trava de segurança para crianças nas portas traseiras Trava elétrica das portas Travamento automático das portas Retrovisor externo com ajuste elétrico Sensor de estacionamento traseiro 4 airbags Abertura e fechamento global das portas e vidros Controle eletrônico de estabilidade e tração Alarme antifurto Assistente partida em rampa Assistente frenagem de emergência Retrovisores externo com indicador de direção 4 alto-falantes Comando de voz Computador de bordo Conexão Bluetooth Duas entradas USB Limpador do parabrisa com temporizador e velocidade variável Rádio AM e FM Conectividade CarPlayer Android Auto Controle de áudio no volante Sonic 2.5 Tela LCD multifuncional Talk Screen No painel central de 7 polegadas Câmera de ré Partida sem chave E piloto automático O Toyota Etio Sedan 2020 Versão X manual Sai a partir de R$ 55.190 A versão X automático Sai a partir de R$ 60.490 Já a versão X Plus manual Sai a partir de R$ 59.990 A versão X Plus automático Sai a partir de R$ 65.290 O Ford Ka Sedan 2020 Versão SE 1.0 Manual Sai a partir de R$ 50.480 Já a versão SE Plus 1.0 Manual Sai a partir de R$ 53.980 A versão SE 1.5 A versão SE Plus 1.5 Sai a partir de R$ 56.530 A versão SE Plus 1.5 Manual Sai a partir de R$ 60.030 A versão SE 1.5 automático Sai a partir de R$ 62.030 Já a versão SE Plus 1.5 automático Sai a partir de R$ 64.850 A versão SE L 1.5 automático Sai a partir de R$ 69.090 Já a versão Titanium 1.5 automático Sai a partir de R$ 73.290 Então é isso aí pessoal Eu quero ouvir a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Ford Ka Sedan 2020 E o Toyota Etios Sedan 2020 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão